TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa terça-feira, né? Mentira, quarta, meio de semana. Até ela ficou perdida hoje, mas eu me perdi um pouquinho. Quarta-feira, meio de semana, a gente chega com muita informação para você. Muito obrigado pela presença e a audiência, claro. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Bom, está ali embaixo, né? TVC, correio da manhã, arroba, gmail.com, nosso e-mail oficial. E, é claro, tem o nosso WhatsApp. Esse é o meio mais fácil para você, cidadão, entrar em contato, fazer suas denúncias, viu? O DDD é o 24, o telefone é o 99323-1675. Manda mensagem e participa com a gente, viu? E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu meio nublado, né? Mas o sol estava ali por trás. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica aqui em Petrópolis, né? Mas lá em casa, Jorge, querido telespectador, eu tenho que falar para vocês. Lá estava, assim, aquele russo. Tudo fechado. Aquela neblina. Gente, mas o sol, ele estava nascendo por trás daquela neblina. Então, para mim, eu vi o sol nascendo como se fosse uma lua vermelha. Então, e eu vinha te falar isso ontem. Uma coisa mais linda, um espetáculo da natureza. Mas você sabia que o sol vermelho significa poluição, né? É o nível de gás carbônico na atmosfera que está alto por conta das queimadas. Eu estava vendo isso ontem. Olha só, está vendo? É um fenômeno que acontece e há vermelho o sol nesse horário ou nos outros, né? Quando você vê ali o pôr do sol, ele muito vermelho, esse fenômeno é dado por conta do acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Olha, então não é bom. Mas a imagem é bonita, sim. A imagem é bonita. A imagem é bonita. Mas eu pensei que ele estava daquela cor, justamente, e a gente tinha condições de olhar, né? É, a olho nuvem. É, porque fica bem coberto, realmente. Porque estava aquela neblina, aquela neblina. E por trás da montanha eu vi aquele sol, assim, nascendo, como se fosse realmente, parecia uma lua vermelha. Estava bem vermelhinho. Achei lindo. Fiquei ali admirando. Ontem, quando você falou, eu fiquei aqui pensando, falei, eu escutei alguma coisa. E aí fui pesquisar, fui olhar, falei, é o fenômeno que acontece por conta da poluição em algumas regiões. A gente ainda não tem essas queimadas por aqui, mas em outras regiões próximas, né? Estão tendo aí, como a zona da mata já está tendo alguns problemas ali em Minas. Então dá esse reflexo pra gente aqui na nossa serra. Tá aí a informação. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Estado do Rio de Janeiro soma mais de 51 mil empresas abertas em 2024. Brasil tem 254 mil casos de chikungunya. Doença matou 161 este ano. Governo do Estado divulga esta semana mais de 4 mil vagas de emprego estágio e jovem aprendiz para a população fluminense. Justiça aceita pedido da Petroíta e suspende decretos da Prefeitura de Petrópolis. Hoje a gente traz a reportagem completa do ônibus da Petroíta que perdeu o freio, destruiu três carros e deixou três pessoas feridas. Falta de fiscalização gera ainda mais problema e afeta transporte público por conta de estacionamento irregular na cidade de Petrópolis. E mais, a PPO intensifica a campanha de doações com o Pix Day. Agora no Correio Serrano na TV. Chegamos então a nossa leitura do nosso jornal, nosso Correio Serrano. A gente vai direto para ele te dar informação importantíssima, viu? Vamos começar. Lá na linha vermelha, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, tem doador condenado por escravidão. Agora chega na hora da política, as coisas começam a aparecer. Está lá na nossa página 5. Pois é, e aí o grande destaque, gente, está ali também estampado. MPE mira candidaturas em Três Rios. A gente vai dar aquele salto direto para a página 13 porque é a matéria principal e hoje a gente traz em vídeo para você, né? Porque o Ministério Público, por meio da promotoria eleitoral, solicitou a impugnação da candidatura de Celso Jacobi, do MDB, a prefeito de Três Rios. Exatamente. Em seu parecer, o promotor responsável alega que, por ter registro de condenação por crime de dispensa irregular de licitação, o candidato não tem condições de disputar o pleito no dia 6 de outubro. Vamos conferir. Prefeito de Três Rios, por dois mandatos seguidos, entre 2001 e 2008, Celso Jacobi foi réu no processo que teve como consequência a condenação por crime de dispensa irregular de licitação. Ele foi punido em 8 de março de 2017, ficando inelegível por oito anos a contar a partir de 17 de fevereiro de 2023. Por conta disso, o promotor eleitoral, Vinícius Ribeiro, por meio do Ministério Público, levou em consideração, em seu parecer, uma condenação do Tribunal de Contas do Estado, que tornou o Celso Jacobi inelegível por impobridade administrativa após rompimento unilateral de convênio com o governo do Estado. Na conclusão, o promotor de Três Rios justifica o pedido de impugnação pela existência de pelo menos duas causas de inelegibilidade, devendo ser indeferido o registro de candidatura. Ana Beatriz Tomaz, para a TV Correio da Manhã. E ainda nessa página tem uma informação muito importante, Emonúcleo recebe campanha de doação de sangue de alunos do Unifeso, isso é lá em Teresópolis, a gente vem sempre falando aqui da doação de sangue em Petrópolis, e lá tem essa campanha, a doação é muito importante, porque os bancos de sangue sempre precisam aí de todos os tipos sanguíneos. E agora sim a gente vai para o Correio Petropolitano, né? Pois é, lá está falando ainda sobre candidaturas, né? Sobre quadro político, ali tem candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, tem doador condenado por escravidão. Está na página 5, Correio Bastidores, ali escrito pelo Fernão do Molica. Você confere isso lá na nossa página 5. Que bom, né? É ótimo isso aqui. E a manchete, nova decisão mantém a Petroíta. TJ do Rio deu nova decisão suspendendo o decreto que encerrava o contrato da empresa com a prefeitura. Está na página 12 e é para lá que a gente vai direto para falar sobre isso. Decisão do TJ do Rio mantém Petroíta no transporte público. E, Kai, se você puder ampliar essa página aí do nosso jornal, né? A página 12, porque está estampada exatamente essa cena do acidente com o ônibus da Petroíta, que a gente vai trazer a reportagem completa. A gente mostrou com exclusividade ontem aqui de manhã, né? Porque aconteceu na segunda-feira à noite. Bem de noitinha já. E ontem a gente trouxe e a gente também traz a reportagem completa. Mas, como a gente tem uma reportagem em vídeo sobre isso também, porque a Petroíta conseguiu aí mais uma vitória na justiça, né? O desembargador da Terceira Câmara de Direito Público determinou a suspensão dos decretos da Prefeitura de Petrópolis. Isso foi na última segunda-feira. Vamos conferir. Com a decisão proferida na segunda-feira, 2 de setembro, a empresa pode continuar com a operação nas linhas das regiões do Alto da Serra, Meio da Serra e Morém. Na justificativa, o desembargador da Terceira Câmara de Direito Público, Najib Slaib, apontou que a Prefeitura foi contraditória, tendo em vista que manteve a operação da empresa em outras regiões. A população não gostou da medida. O ônibus da Petroíta deveria ter saído já há muito tempo. Eu não ando de Petroíta, quando a Petroíta para no ponto, eu não pego, só ando de Cidade Real. Falta de respeito, né? Pelo povo, né? Porque o povo paga uma passagem bem carinha, né? Para ter esses ônibus assim, não dá. O desembargador ainda citou que a caducidade da empresa, decretada no dia 19 de julho deste ano e publicada no Diário Oficial da Prefeitura, prejudica a recuperação judicial da Petroíta, que tramita na 4ª Vara Cível de Petrópolis. A Cidade Real é muito bom. Eles estão de parabéns. Dando tudo novinho, a gente tem onde todo dia, toda hora. Agora a Petroíta tem que sair. Apesar da Petroíta ter o aval da justiça, a empresa Cidade Real também continua com a operação nas regiões. Em relação às quebras, de acordo com o relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Cumutran, pelo menos sete ônibus da Petroíta quebraram até 11h15 da manhã desta terça-feira, dia 3 de setembro. E a linha 442, que atende a comunidade do GULF, também operada pela Petroíta, estava sem ônibus. Só quem perde a população, né? É, mais uma vez. Nossa senhora aí. Olha só, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o decreto proibindo a operação da Petroíta, lá na rua 24 de maio, deveria ser publicado ontem, no dia 3 de setembro. Já a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, disse que vai tomar todas as medidas para garantir o atendimento à população que já começou a ser feito por meio de vãs. A Prefeitura disse ainda que a retirada da Petroíta de algumas localidades de Petrópolis já teve parecer favorável do Ministério Público, que entendeu os riscos que passageiros e rodoviários correm diariamente. Já em relação à decisão proferida na última segunda-feira, dia 2, essa que a gente acabou de falar, né? Que autoriza o retorno da Petroíta na operação das linhas da região do Alto da Serra, meio da Serra e Morem, o município disse que não foi notificado ainda dessa nova decisão e ficou sabendo mais uma vez por meio da imprensa e que assim que a Prefeitura for notificada irá recorrer. É obrigação, só fazendo um adendo, é obrigação da Prefeitura recorrer. O ente público, o poder público, ele tem obrigação de recorrer. Qualquer decisão, isso não é, seja para o bem ou para o mal da população, ela tem que recorrer. A Prefeitura tem que recorrer. É obrigação. É obrigação. Só fazer um comentário final aqui para a gente passar para o assunto do acidente. Gente, isso não é mérito ou demérito da Prefeitura nesse momento. A Prefeitura, felizmente, levante a mão para o Alto, o Petropolitano está fazendo o possível para retirar a Petroíta, viu? Tem aqui também que ser dito que vem fazendo os esforços necessários. Porém, quando a gente fala de Petroíta, ah, vamos criminalizar e bater nela. Não, não é isso. Eles têm os meios legais também para se proteger, óbvio. Como todo mundo tem o direito no Brasil e deveria se apresentar assim, né? Pelos meios legais. Não vou comentar muito não, né? Mas a fato é que a pessoa que está defendendo a Petroíta tem um. Um bom argumento, está lá, tem 15 milhões aí de dívidas, né? Com a Prefeitura. A Prefeitura não pagou, pelo que parece. E foi num desembargador que entendeu que isso está prejudicando a empresa. Agora, vamos convir? Petroíta, não tem condições mais, né? Não tem condição. Vamos esperar o quê? Matar alguém? Exatamente. Matar, porque ontem, né? Na segunda-feira já feriu três. E aí a gente vai para a reportagem agora, porque foi nessa segunda, né? Mais um acidente envolvendo um ônibus da Petroíta foi registrado aqui na cidade. Um coletivo da empresa perdeu o freio na rua 24 de maio. Gente, perdeu o freio é falta de manutenção. Ficou desgovernado e atingiu três veículos que estavam no local. Aí três passageiros do coletivo sofreram ferimentos leves e precisaram ser atendidos pelos bombeiros. Vamos conferir. No início da noite desta segunda-feira, um microônibus da empresa Petroíta perdeu o controle enquanto descia a rua 24 de maio e atingiu dois carros e uma van que estavam estacionados. Além disso, três pessoas que estavam dentro do coletivo sofreram ferimentos leves e precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros. Segundo os militares, as vítimas foram liberadas ainda no local. Diante da gravidade de mais um acidente envolvendo veículos da empresa, o morador da região publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que a Petroíta deixasse de atender a localidade. Nós aqui estamos pedindo a todo mundo, que depende do ônibus e daqueles que quiserem para descer aqui agora, para a gente começar o manifesto pedindo que essa empresa se responsabilize. Olha só, quase machucou pais de família, crianças aqui na comunidade. E agora? Teremos resposta? Então pessoal, vamos descer. Estamos aqui na entrada da 24 de maio, perto do depósito Arena, e a gente pede que todos os moradores puderem descer, para a gente reivindicar esse ônibus do jeito que está. Após a repercussão do ocorrido ainda na noite de segunda-feira, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, se pronunciou por meio das redes sociais e afirmou que a Petroíta está proibida de operar nas ruas Nova e 24 de maio. A partir de amanhã fica proibida a Petroíta de operar na 24 de maio, na Rua Nova. Isso não vai ser mais possível. E a gente vai enfrentar a situação que tiver que enfrentar para conseguir, de fato, fazer com que essa decisão prevaleça. No vídeo, o presidente da CP Trans anunciou que já nesta terça-feira, 3 de setembro, vans da empresa PSR Transportes atenderiam as ruas Nova, 24 de maio e 1 de maio. O serviço foi implementado logo pela manhã. Apesar da proibição de circulação e de mais acidentes, o Ministério Público do Rio de Janeiro atendeu mais uma vez aos pedidos da Petroíta e manteve a suspensão dos decretos de caducidade da empresa. De acordo com um desembargador do processo, a decisão foi tomada pois o município interviu apenas em parte das operações da empresa, permitindo, inclusive, que a empresa continuasse a operar de maneira precária em 69% das linhas. Vale destacar que, ainda na terça-feira, um novo balanço sobre a quebra de coletivos em Petrópolis foi elaborado pelo Conselho Municipal de Trânsito. Segundo o relatório, até 2 horas da tarde, 9 coletivos da Petroíta já tinham quebrado e uma linha da empresa estava sem carro. Os dados apontam ainda que um coletivo da empresa Cidade das Hortências e um da Turpe também apresentaram defeito. É gente, 9 coletivos só naquela tarde já pelo Comutran foram registrados, quebrados. A gente espera que a Prefeitura de Petrópolis faça uma defesa que realmente quem estiver analisando entenda que a população não pode ficar à mercê de ônibus assim. Porque quem perde é a população. Colocar os relatórios da Comutran de quebra, de enguiço. E esse acidente aí, qualquer pessoa em seu estado, são, em sã consciência, vendo essas imagens, o número de feridos, aquele outro também lá no Alto Independência, que ele perdeu o freio também e teve que parar no muro, que uma pessoa foi socorrida, passou mal de dentro do ônibus e foi socorrida. Se a Prefeitura fizer um dossiê de tudo isso, principalmente desse acidente na 24 de maio, qualquer pessoa... Não, outros aí... Sim, mas esses são mais emblemáticos, né? Essas imagens que estão até no nosso Correio Petropolitano, elas são muito emblemáticas. Qualquer pessoa em sã consciência que vire essas imagens não vai deixar a Petroíto operar. Então a gente espera que a Prefeitura faça um dossiê completo e apresente realmente uma defesa e que não tenha mais chance para a Petroíto, né? Diante de fatos, não há argumentos, né? Exatamente, exatamente. E, gente, olha só, no Correio Sul Fluminense, hoje a gente tem a Laura Passe com informações direto lá do nosso Sul Fluminense. Nossa correspondente traz aí o que está acontecendo por lá. Vamos conferir. Olá a todos que nos assistem. A candidatura de Luiz Fernando Pesão, ex-governador do Rio de Janeiro, para a Prefeitura de Piraí, foi impugnada pela Justiça Eleitoral do Rio. O juiz Caio Marcos Santos Menezes decidiu acatar o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público, com apoio do Partido Agir e do candidato Artur Tutuca, também concorrente na disputa. O Ministério Público Eleitoral justificou o pedido com base na suspensão dos direitos políticos de pesão, resultante de uma condenação por improbidade administrativa, que transitou em julgado em 2022. Segundo o MPE, o prazo de cinco anos de suspensão desses direitos se estende até fevereiro de 2027, o que torna a pesão inelegível para a eleição desse ano. E, gente, olha, no nosso Correio da Manhã, edição nacional, tem mais, viu? Ali está falando sobre o Arthur Lira, tenta negociar sucessor, e isso é sobre a presidência da Câmara, né? Então ele pode anunciar aí, nessa quarta-feira, nome que apoia para comandar a casa. Arthur Lira, que é muito forte na Câmara, tem um domínio ali na sua mão, ali, dos deputados, né? E, gente, na fotolegenda, que está sendo comum a todos os nossos jornais, vem ali um outro caso aí também, que é para a gente ficar, assim, estarrecido, desativar a Angra 3, tem o custo similar ao de concluir a obra. Angra 3, que, assim, me permita um comentário aqui rápido, foi um dos maiores erros da construção pública do país dos últimos anos, né? Roubos, casos de corrupção envolvendo ex-presidentes, oficiais aí da Marinha Brasileira, inclusive. Olha, um escândalo, assim, absurdamente grande, tão quanto ao da Petrobras, né, na época. E aí a gente vai aqui falando sobre a Starlink, sede e bloqueará o X, a Starlink que voltou atrás na sua decisão, os advogados da Starlink entenderam e fizeram entender o CEO da empresa que, olha só, vamos bloquear porque a decisão é essa, não importa o que você diga, lá no Brasil tem uma regra no seu país, tem outra, então a gente vai ter que bloquear, não vai ter jeito. Então vão aí atender a decisão, mesmo porque mexe com a soberania nacional, o caso da Starlink, viu, gente, que é uma internet via satélite e não é colocada aqui no chão. Então mexe com a soberania nacional, poderia dar um problema muito maior, né? E Brasília tem um dia mais seco da sua história, gente, aliás, seco tá aqui, né? Eu tô sentindo a garganta, assim, pegando, então tomem bastante água. Vamos lá pro nosso Correio Nacional, Correio da Manhã, edição federal agora, lá, linha azul e é diferente, né? Exatamente, não somos, abre aspas, não somos sardinha para ficar apertados numa lata, afirma a secretária de Goiás para o entorno, Carol Fleury, esse é um dos destaques da nossa página 8. Fala também do que o Jorge já reforçou, Brasília tem o dia mais seco da história, fala sobre Starlink e aqui na foto termina hoje, votação do segundo turno para a reitoria da Universidade de Brasília. Gente, tem muito mais no nosso jornal, claro, vocês conferem nas bancas, tem ainda a coluna Magna Vita, trazendo ali a Lídia RJ, que debate saneamento, importantíssimo saneamento, óbvio, é sempre um tema que mexe muito com o público e principalmente para áreas debilitadas, né, de pouco desenvolvimento social e tem várias fotos aqui para você acompanhar como é que foi o evento. E ainda tem aqui o Pinga Fogo, gente, Pinga Fogo sempre traz os destaques políticos, adiantamentos aí do que está acontecendo no país, no Estado e nos municípios aqui que nos cabem. Você confere tudo indo às bancas de jornal, somente R$ 2,00 para ficar bem informado, viu? A gente faz agora um rápido intervalo, na volta você vê que 500 condutores são flagrados dirigindo sobre efeito de álcool no último fim de semana durante a operação da Lei Seca. E você vai ver também os destaques do Giro do Esporte, teve medalha pra caramba ontem, viu, na Paralimpíada, às vezes não dá nem tempo de dar tudo, porque sai outra, viu? Correio Serrano volta já! O governo do estado do Rio já investiu mais de R$ 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Brasil tem hoje mais de 254 mil casos de chikungunha. Só este ano a doença já matou 161 pessoas. A maioria delas infectadas hoje no país são mulheres. Um total de 60% das infecções. Com 254 mil e 95 casos prováveis no Brasil ao longo de 2024, além de 161 mortes confirmadas e 155 em investigação, a chikungunha começou a adquirir palatinamente expressão e importância nacional. A avaliação foi feita pelo secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Rivaldo Venâncio, ao comentar ao atual cenário de arboviroses no país. Segundo ele, o coeficiente de incidência da chikungunha no Brasil, neste momento, é de 125,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. A maioria das infecções foi registrada entre mulheres. Em relação à raça, pessoas pardas respondem por 66,7% dos casos, seguida dos brancos, pretos, amarelos e indígenas. As faixas etárias mais afetadas pela doença incluem os grupos de 20 a 29 anos, 40 a 49 anos, 30 a 39 anos e 50 a 59 anos, respectivamente. Dados da pasta mostram ainda que o estado de Minas Gerais concentra a maior parte dos casos de chikungunha. Em seguida, estão Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Já as unidades federativas com menos infecções pela doença são Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre e Amapá. O vírus da chikungunha é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o vetor da dengue, da zika e da febre amarela. E, gente, olha só, o Rio de Janeiro já conta com 51 mil e 32 novas empresas em 2024. A marca é a melhor da história nos 216 anos da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, nos primeiros oito meses do ano e representa um aumento de 4,3% em relação a 2023, quando foram computados 48.882 novos negócios registrados de janeiro a agosto. De acordo com o governador Cláudio Castro, a melhoria contínua do ambiente de negócios e a implementação de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo tem aumentado a confiança dos investidores e impulsionado a abertura de novas empresas no Estado. O recorde de abertura de empresas em 2024 foi alcançado depois que a Juscerja registrou 6.874 novos negócios em agosto. O número é o segundo melhor de todos os meses de agosto da história da Junta Comercial. Desse total, 6.312 registros são referentes a empresas constituídas. Também ocorreram 441 aberturas de filiais e 121 inscrições de transferência. A Juscerja funciona como um termômetro para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Quanto mais empresas são abertas, maior o crescimento da economia. Entre as principais atividades dos novos negócios em 2024 estão serviços de escritório com 1.789 empresas, consultórios médicos com 1.445, comércio de artigos de vestuário e acessórios 1.340, restaurantes 1.289, lanchonetes 1.107. Os municípios que lideram o ranking de aberturas de empresas são o Rio de Janeiro com 25.990 novos negócios, Niterói com 3.457, Duque de Caxias com 1.920, São Gonçalo com 1.641 e Nova Iguaçu com 1.442. O Rio de Janeiro começa a semana com a oferta de mais de 4 mil oportunidades de emprego estágio e jovem aprendiz para os fluminenses. Vamos conferir. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 925 vagas nas regiões metropolitana, médio, paraíba e serrana por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, enquanto as 3.307 chances para estágio e jovem aprendiz são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola. A maioria das vagas de emprego está localizada na região metropolitana, onde há oportunidades para pizzaiolo, bombeiro, esteticista, motorista de caminhão e mecânico de motor a diesel, com salários de dois a três mínimos. Já as 170 vagas da região serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea. Algumas, como as de ajudante de eletricista, auxiliar de cozinha, bombeiro eletricista, lavadeiro e servente de obras, não exigem escolaridade. Outras, como a de auxiliar de logística, cozinheiro de restaurante, recepcionista e recriador, requerem um ensino médio completo. Quem tem experiência como auxiliar de planejamento e sinaleiro pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, que está disponível no site trabalho.rj.gov.br. Já em parceria com o CEE e com a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 872 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar mudes.org.br. O CEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 2.435 oportunidades de estágio, 944 das quais para ensino superior e 1.491 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas no site cee.org.br. E olha, tem também vagas de emprego disponibilizadas em Petrópolis para essa semana, viu? Para se candidatar, é necessário cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis. Vamos conferir. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em www.petrópolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira para concorrer às oportunidades desta semana. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores e as empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as vagas oferecidas nesta semana estão 20 para auxiliar de produção, 15 para motorista urbano, 10 para operador de máquinas de fabricação alimentícia, 10 para segurança patrimonial e 6 para promotor de vendas. Todas as oportunidades podem ser acessadas também no site tvc16.com. E a Operação Lei Seca autuou 500 condutores por alcoolemia, ou seja, ingestão de álcool no teste do bafômetro entre sexta-feira e domingo em todo o estado do Rio. Os municípios de Macaé, Magé, Resende, Barra Mansa e o bairro de Irajá registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro. Nas 33 ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 3.131 condutores e finalizou a operação com uma taxa de alcoolemia total de 16%. No norte fluminense, o município de Macaé marcou uma taxa média de 36,1% nas 155 abordagens realizadas entre sexta e sábado. Na região metropolitana do Rio, no domingo, realizada em Magé, a taxa de alcoolemia foi de 27,7%. Foram 130 condutores abordados e 36 pegos com teor alcoólico acusatório. Na região do Médio Vale do Paraíba, o município de Barra Mansa registrou uma taxa média de alcoolemia de 20,4% entre sábado e domingo. E o município de Resende marcou 22,4% em uma blitz realizada na sexta-feira. Já na zona norte do Rio de Janeiro, uma ação no sábado, no bairro de Irajá, marcou uma taxa de alcoolemia de 20%. Dos 107 condutores testados, 22 foram acusados de alcoolemia. Bom, gente, vamos para o nosso giro do esporte no futebol brasileiro. O Botafogo anunciou aí a contratação de Alex Telles, o lateral esquerdo, chega com um contrato de dois anos e meio com o clube carioca. O Alex Telles, que já foi convocado até para a seleção brasileira. Inclusive, ontem saiu um dado muito interessante, que o futebol brasileiro, esse ano, foi o ano que mais gastou com contratações, viu, Robertas? Um bi. Nossa. Um bi em dinheiro, viu? Gasto aí com transferências e jogadores. Gente, no tênis, Luiz Estefani e Demi Churris são eliminadas nas quartas de final do S-Open. A dupla da brasileira perdeu aí por 2-7 a 0 e está fora aí, infelizmente, do torneio americano. Enquanto isso, nas Paralimpíadas, como eu te falei, tem muita coisa acontecendo, né? O atletismo conquistou mais 3 medalhas. É assim, é por lote, viu? O atletismo, 3, né? E por aí vai, viu? Isso foi nos Jogos Paralímpicos aí de Paris. Os 3 levaram em ouro nos... Perdão, a Ielci. Jax levou o ouro nos 1.500 metros. Júlio César Agripino ficou com o bronze. E a Raíssa Machado com a prata. E para quem se pergunta sobre os acompanhantes dos corredores, né? O pessoal, né? Que guia, né? Que são os guias ali, né? Porque é um esporte de corrida, mas com cegos, né? Então tem o guia. Eles também ganham medalha, viu? No momento do pódio. É muito bacana. Inclusive, teve esse ano um que era guia, que competiu já agora na Olimpíada Normal, que já passou, né? Na Olimpíada ali. E ele não levou medalha, mas foi a primeira Olimpíada dele. Então ele fez aí a transição, né? Passou para ser atleta profissional. E tem um que competiu e está lá como guia com os atletas. Eu achei isso bacana demais, viu? E o atletismo parte 2 agora, Jussara Geber venceu os 100 metros e conquistou aí seu primeiro ouro. A atleta completou a prova em 11 minutos e 83 centésimos. 11 segundos e 83 centésimos, gente. É menos ainda 11 minutos aqui. São 100 metros só, viu? E a paraense Lorena Spoladori ficou com a medalha de bronze. É como eu falei, né? É por sessões, né? Cada um ali tem 2, 3 brasileiros ali no pódio. É muita medalha para o atletismo brasileiro. Já na natação, a Mariana Gasteira conquistou aí o bronze nos 100 metros também em costas da classe S9, destinada a nadadores com restrições nas articulações de um ou de ambos os membros inferiores, abaixo do joelho. Mariana Petsort também ficou com a medalha de bronze nos 50 metros borboleta da classe S6, que agrupa aí atletas com deficiência física na categoria média. Ela nasceu com uma doença similar a um nanismo e ela saiu comemorando. Eu ganhei uma medalha, eu ganhei uma medalha. Primeira vez dela, né? Nas Paralimpíadas, muito emocionada aí, ganhando a sua medalha de bronze. Gente, o giro fica por aqui. Sexta-feira a gente traz mais. E você vai ver depois do intervalo o que o Ministério Público pede. Esse a gente já deu, né? Já falamos, né? Sobre a impugnação da candidatura de Celso, Jacob e a Prefeitura de Três Rios. A gente já falou lá no primeiro bloco, mas no próximo bloco a gente vai ver mais, né? Exatamente. Tem falta de fiscalização aí que gera ainda mais problemas e afeta o transporte público por conta de estacionamento irregular aqui na cidade, né? A gente vai falar sobre isso já já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta pra atender todo mundo em todo canto da cidade. E pra atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou pra atender melhor, pra chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas. Contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial. O nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe. Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de 89 reais. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Chegamos ao nosso terceiro bloco e a gente começa falando da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos que promove mensalmente o PIX Day. Uma campanha de arrecadação através do sistema PIX com o objetivo de arrecadar doações para a instituição. No mês de setembro, todo o valor arrecadado vai ser destinado para a compra de itens essenciais para a alimentação dos pacientes da Casa de Apoio. A PPO intensifica a campanha de doações com o PIX Day para apoiar os pacientes oncológicos em vulnerabilidade. E a cada início de mês, a Associação reforça a importância da iniciativa que busca engajar a sociedade na manutenção da Casa de Apoio e na assistência a 60 famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa incentiva doações a partir de R$ 1,00 que, ao serem somadas, são fundamentais para a subsistência da instituição. Todo dia primeiro nós fazemos o PIX Day que vai pingando, é R$ 1,00, mas de R$ 1,00 a gente consegue, sabe? A gente consegue chegar ao nosso objetivo e pedir para vocês, as pessoas que quiserem doar podem deixar aqui no bazar. As doações para a PPO podem ser feitas durante todo o ano através dos canais de arrecadação da instituição. E apesar do atendimento aos pacientes oncológicos do SUS ter mudado para o Hospital Municipal Alcides Carneiro, a instituição continua oferecendo todo o apoio e suporte para os pacientes e os acompanhantes. Agora o SUS está lá no Alcides Carneiro, mas a Casa da PPO continua acolhendo os pacientes, continua com todo o trabalho que nós já temos há 32 anos. E outra maneira de arrecadação da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos é o bazar da PPO, que atualmente está de maneira permanente no centro de Petrópolis, na rua Doutor Porciúnculo, a número 60, em frente ao terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina. O bazar oferece uma variedade de itens, incluindo roupas, acessórios, utilidades domésticas, artigos de decoração e calçados destinados a públicos de todas as idades e gêneros. Nós temos muita coisa aqui no bazar, preços acessíveis, porque esse bazar toda renda é revertida para casa, porque nós pagamos os funcionários. Eu, por exemplo, toda diretoria é voluntária, mas nós temos os funcionários que são pagos, tem NSS, tem todo aquele trâmite de salários para a gente poder pagar. Mas informações sobre a PPO ou como se tornar um parceiro podem ser obtidas na sede da PPO, na rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis, por meio do telefone fixo de DDD 24 2242 0956, do WhatsApp também em DDD 24 99274 1377, do site appo.org.br ou ainda das mídias sociais facebook.appo.org e instagram.associação petropolitana. Bom, gente, vamos mudar de novo o jornal aqui um pouquinho, porque a gente vai falar de novo, mais uma vez, sobre transporte público aqui na cidade de Petrópolis, porque um levantamento feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário aqui da cidade, o C-Transpetro, a pedido do Correio Petropolitano, aqui do nosso jornal, sobre o número de vezes que o transporte coletivo teve o serviço interrompido por causa de estacionamento irregular na cidade, né, Roberta? Mostra que em apenas um mês, entre 18 de julho e 18 de agosto, 46 linhas de ônibus tiveram o serviço prejudicado por conta de estacionamento irregular. Vamos conferir. O problema é recorrente. Pelo menos 46 linhas de ônibus de Petrópolis tiveram o serviço prejudicado por conta de estacionamento irregular, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, o C-Transpetro. O levantamento foi realizado entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. Um monte ali, então, todo dia para na vaga do táxi. É complicada a situação. As pessoas param em ponto de retaxi, onde elas não deveriam parar, né, e acaba que o nosso trabalho mesmo é complicado. De acordo com o C-Transpetro, 21 ofícios foram encaminhados à Prefeitura de Petrópolis por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, responsável pela fiscalização de trânsito. Entre as regiões mais afetadas no período foram 31 linhas da Cidade Real, 11 da Petroita, 2 da Cidade das Hortências e 4 linhas da Turpe. De acordo com o DETRAN-RJ, é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Petrópolis, em julho deste ano, tinha um carro para cada duas pessoas. Ainda de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades de estacionamento irregular variam de infrações leves a graves e que podem ser aplicadas multas e até medidas administrativas, como a remoção do veículo. Dentre os bairros com maior número de infrações estão Centro, Morem, Bingen, Alto da Serra e Quitendinha. Diariamente, a maioria das quase 8 mil viagens de ônibus programadas enfrentam problemas de interrupção por causa do estacionamento irregular em algum trecho do trajeto, que pode resultar em atraso e até perda de viagem. O DETRAN-RJ informou que, desde 2021, aplicou 99.126 multas na cidade de Petrópolis, sendo 19.852 em 2021, 25.069 em 2022, 36.994 em 2023 e de janeiro a julho deste ano já foram mais de 17 mil infrações. Rosiel é motorista e comenta sobre as dificuldades de estacionar na cidade. Muito difícil, porque são poucas as vagas e quando você chega, às vezes tem carro particular nas vagas de carga e descarga. Aqui, por exemplo, acho que a vaga tinha que ser até lá embaixo, carga e descarga, né? Depacitaria mais. E nesses casos, quanto tempo que você perde mais ou menos para conseguir descarregar? Cara, varia de uma hora, duas horas. Vamos a mais uma previsão do tempo. Hoje, falando sobre o clima e a temperatura do dia 4 de setembro. Mas antes, eu trago para vocês dois alertas climáticos que foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Começando pelo de onda de calor que tem se espalhado rapidamente pela região centro-oeste, já se aproximando da região norte e também passando pelo sudeste. Dentro do estado do Rio de Janeiro, o fenômeno já se aproxima de algumas cidades. Já o segundo aviso é de baixa umidade do ar. Ele tem se espalhado por todo o país, mas seu grau de severidade está no primeiro nível. Ainda assim, é importante se manter sempre hidratado e não deixar de usar o filtro solar. Mas agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo. Começando por Nova Friburgo, onde o dia será de sol sem muitas nuvens no céu e a previsão é de elevação na temperatura, variando entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, durante esta quarta-feira, o céu vai permanecer limpo e o sol vai roubar a cena, trazendo aqueles dias bem bonitos de inverno para a região. A temperatura do município não deve diminuir, marcando mínima de 15 e máxima de 31 graus. Já em Petrópolis, os termômetros ultrapassam 30 graus, podendo chegar a 33 graus. O dia será de tempo claro e sol desde o período da manhã até a tarde. A noite será estrelada e com ventos de intensidade fraca. Olhando aqui para a Paraíba do Sul, vocês já percebem que a temperatura vai sim se manter alta, marcando mínima de 16 e máxima de 35 graus. Sendo assim, a quarta-feira será de tempo claro, sol e ventos fracos. E a máxima em Três Rios pode chegar a 36 graus, como vocês podem acompanhar ao lado. O dia também será de sol e ventos fracos. A temperatura mínima se mantém em 18 graus. Bem, esta foi a previsão do tempo para o dia 4 de setembro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. até a próxima. Vamos falar de coisa boa agora, a gente já sabe como é que o tempo vai ficar, então já dá para você se programar para o dia de hoje, mas tem evento, né, na cidade. Começa hoje em Petrópolis, a Serra Cerata, festa italiana na cidade. Olha só, gente, a programação está imperdível. começa hoje dia 4 de setembro às 3 horas da tarde é a abertura dos portões. Você está vendo aí a programação na sua tela e vai até as 9, na verdade, até as 10 horas da noite, tá? 10 horas da noite fecham os portões lá do Palácio de Cristal. Mas olha só, a programação está imperdível. A abertura oficial vai ser às 6 e meia, aí 8 horas da noite tem música com Ana Hannekel. Às 9 horas da noite tem música mecânica italiana. Gente, aí, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta. E aí amanhã tem mais. Amanhã tem mais a partir sempre das 3 horas da tarde. Aí, na quinta-feira, na sexta-feira, a partir do meio-dia, então você sexta-feira... Opa, mais cedo, aí já dá para almoçar por lá, hein? Exatamente. Já está, assim, de folga, pode almoçar lá na Serra Cerata, na festa italiana. Tem música, muitos pratos típicos. No sábado e no domingo a programação começa mais cedo, às 10 horas da manhã. Então, tomara que faça aí um belo fim de semana de sol para a Serra Cerata festa italiana para a gente comer uma pasta, um nhoque, né? Beleza, hein? Muita comida italiana para você. Então, é só comparecer a partir de hoje lá no Palácio de Cristal. Isso aí. Gente, a gente vai encerrando a nossa edição de hoje, né? Mas daqui a pouco tem a Rafaela Cordeiro na sequência o Richard Stolzenburg e lá no finalzinho da tarde vem o nosso Correio Petropolitano com a segunda edição fechando o dia trazendo todas as notícias que aconteceram durante a tarde agora pela manhã trazendo as atualizações políticas que, claro, estamos em época de eleição vão acontecer muitas, né? Exato. Óbvio que vão acontecer muitas. E a gente fica aqui ao vivo ali, olha tvc16.com tá aqui embaixo pra você ficar junto no nosso site ao vivo com a gente aqui. Tchau, tchau. Até amanhã 7h30, hein? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã